Olá pessoal, eu sou o Alexandre da Marcenaria do Arco e hoje é o nosso primeiro vlog, tá ok? Estou aqui no Shopping das Ferramentas, na ampliação dela, tá ok? É o Shopping das Ferramentas e Design agora, tá? A ampliação. E vamos lá no nosso primeiro vlog, vamos lá! Pessoal, esse aqui é o Shopping das Ferramentas, onde eu compro todo o meu maquinário, tá? Só que o meu vlog hoje é o seguinte, o meu vlog hoje é o primeiro vlog da Marcenaria do Arco. Eu estou aqui justamente por causa da inauguração do Shopping das Ferramentas, da ampliação do Shopping das Ferramentas e Design, tá ok? Então, vamos lá para a ampliação. E agora, vamos lá! Grande Alexandre, obrigado pela sua presença aí, obrigado a todos, obrigado a Dona Cheira por ter vindo para cheirar o nosso evento, te agradeço, muito agradecido pela presença de vocês aqui, obrigado, aproveita aí, fique à vontade. Ok? Olha, as luminárias aqui, olha. Pessoal, como é o meu primeiro vlog, eu quero estar fazendo um negócio curto, mas não dá, porque a loja é imensa. Né, Jaião? Olha lá, lâmpadas, olha. Aí eu tenho que ir, para um lado e para o outro, show de bola. Olha lá, que legal, que legal ter isso aqui na nossa cidade, interruptores e por aí vai. Ali parafusos, né, porcas, meu, puxadores aqui, olha lá, outros tipos de luminária para a escada, tá? Fechaduras, tem alguns maquinários aqui também, olha. E o pessoal, tá aqui no próximo break aqui até agora. Fechaduras, tem alguns maquinários aqui, olha lá, outros tipos de luminária para o outro, tá aqui no próximo break, tá aqui no próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lâmpada com filamentos vintage da Tashibra, olha aí. Tashibra, olha aí. Bom pessoal, saindo agora do Shopping das Ferramentas, um dos nossos parceiros, ok? E eu aqui, eu venho anunciar o nosso primeiro vlog, ok? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, Marcenaria do Ar, de deixar aquele like para fortalecer, de nos seguir em todas as nossas redes sociais e rumo a novos projetos. Vamos lá!